Praia de Barra Grande, Maragogi Alagoas Bem pessoal, hoje segunda-feira de carnaval, eu aqui, aqui nessa tranquilidade aqui na praia de Barra Grande, Maragogi Alagoas Escuta aí pessoal, o som do mar, vem que som gostoso, tá escutando logo cedo, são 5 e meia da manhã Maragogi Alagoas Maragogi Alagoas